No Vale do Aço, a Polícia Militar apreendeu nove barras de maconha na noite dessa segunda-feira. A apreensão foi realizada em um matagal do Morro Santa Rosa, assim chamado, no bairro Betânia e Patinco. Quem vai contar sobre isso é o Marcos Guimarães, que está ao vivo. Sou eu mesmo que estou aqui, hein, Guimarães? Boa tarde pra você, amigo. E, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Ô, Nico, essa droga foi encontrada numa rua que tem um nome bonito, viu? Rua Guimarães, lá no Morro Santa Rosa, no bairro Betânia. Os vizinhos lá relataram terem visto um homem enterrar algumas coisas, né? Levar algumas coisas pro matagal do lado de casa. Os policiais, então, realizaram a operação, foram até lá e encontraram enterradas nove barras de maconha e essa porçãozinha menor aí que a gente acompanha nas imagens. Esse material foi apreendido e os policiais estão, neste momento, procurando pelo dono dessa droga. Os policiais já têm o nome, já têm o nome do suspeito, mas, até o momento, ele não foi encontrado. Nico? Obrigado, Guimarães, por sua informação. Eu falei que sou eu mesmo, porque há pouco você me mandou uma foto aí, né, que eu tava aqui com o chapéu na cabeça, você já veio me tirando, né? Daqui a pouquinho você volta com a informação aqui no Balanço Geral. Guimarães, perdoa, não. É.